No que respeita a obras e equipamentos, Praça da Criatividade foi pensada como uma óptica de nova centralidade. Este equipamento encontra-se muito perto da sua conclusão, pensado para dar resposta à capacidade criativa aliada a produtos locais e da região. É assim uma forte ligação à boa gastronomia, vinho e literatura. O espaço contará com uma agenda cultural própria e permitirá experiências imersivas alusivas ao que melhor existe no nosso território. Recentemente conseguimos reforçar o apoio comunitário desta obra em 741 mil euros. Também em fase final encontra-se os armazéns do Vinho de Adagorda e a Casa dos Seixos e a Moreira. Com estes equipamentos daremos especial reforço e enfoque ao desenvolvimento comunitário, tendo sido uma mais-valia no arranque de jovens empresários e empresas, ultrapassando já centenas de casos de sucesso. Relativamente ao estacionamento dos Arrifes, que se encontra ainda numa fase de projeto, esta fase de projeto conta com um estacionamento requalificado, com cerca de 300 lugares de estacionamento, carregamentos elétricos para viaturas e lugares para pessoas com mobilidade condicionada. Estima-se também para este investimento a ordem dos 200 mil euros. Iremos ter também no local onde se encontram os antigos balneários do campo de futebol, que, como disse, é um estacionamento, surgirão casas de banho públicas, por forma a dar também resposta ao aumento de fluxo turístico em óbitos nestas necessidades. Ainda em fase de anteprojeto e com reuniões já realizadas com a Segurança Social, com a IRN, com as Finanças e com a AMA, e com a própria Junta de Freguesia Santa Maria-São Pedro e Cebral da Lagoa, a construção de uma infraestrutura designada por edifício multisserviços, que, para além destas entidades, permitirá também ter um local de check-in para todas as unidades hoteleiras dentro da vila e área de proteção da muralha, permitindo uma maior comodidade dos serviços, mas, acima de tudo, uma mais fácil acessibilidade por parte dos munícipes. A Mobilidade Suave é mais um projeto que, após a execução e planeamento dos equipamentos e infraestruturas antes referidas, torna-se imperativo redesenhar esta mobilidade ao nível das necessidades e ligações entre vários pontos de referência. Assim, será levada a cabo uma candidatura a fundos comunitários deste projeto transformador e melhorador das zonas pedonais e cicláveis na Nacional 8 e zonas próximas de sua ligação, permitindo a fluidez, a segurança de quem as utiliza, resolvendo várias dificuldades com a ligação que terá a ligação efetiva com o Caldas da Rainha também. Este é um projeto de grande dimensão, estimado na ordem dos 5 milhões de euros e que está pensado para ser executado por várias fases. Em matéria de asfaltamentos, também durante os próximos anos, daremos início a um procedimento de asfaltamentos, melhoramento das vias e sinalética vertical e horizontal na ordem de 1 milhão e 800 mil euros. Este investimento surge na medida imperativa e da necessidade de regular a rede viária do Conselho, tornando-o mais atrativo e dando continuidade ao aumento de população ativa no nosso Conselho. Apesar da boa cobertura em abastecimento e saneamento e poluviais, iremos reforçar também e melhorar as condições destas redes essenciais à qualidade de vida dos nossos munícipes, substituindo a ainda considerável quantidade de condutas em fibrocimento para equipamentos mais duradouros, resistentes e eficientes através de unidades de medição e monitorização por forma a reduzir as eventuais perdas de água. Em matéria de ação social, o Departamento tem desempenhado um trabalho notável. Como exemplo, destaco o atendimento ao imigrante, com cerca de mil atendimentos efetuados, vários acolhimentos e integrações na sociedade civil e estudantil. Recentemente, aprovados mais alguns projetos importantes para as necessidades do Conselho, como a estrutura residencial para idosos do Olho Marinho, assim como o mais recente projeto aprovado de residências colaborativas da Casa do Povo de Óbites, totalizando estes dois projetos na ordem dos 4,5 milhões de euros. Destaque também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em matéria de estratégia local de habitação, onde desde o primeiro direito à habitação até à habitação acessível está previsto para os próximos anos o investimento na ordem dos 2,1 milhões de euros. Para um Conselho que necessita de reabilitar e disponibilizar habitação para dar resposta à procura, os serviços da Câmara Municipal de Óbites têm tido um papel extraordinário na redefinição das áreas de reabilitação urbana, bem como na revisão do plano diretor municipal. Instrumentos estes determinantes para reabilitar e resolver situações pendentes de passado. Apesar de todo o esforço e da complexidade técnica, tem sido ainda possível, pelos mesmos serviços, apresentarem ganhos consideráveis no tempo de resposta dos processos que entram na Câmara. Processos estes que também cresceram em considerável número. Em matéria de património, é público e foi uma recente aquisição que não estando consumada o Convento de São Miguel, a defesa deste património singular que se encontra no nosso Conselho estará dentro em breve assegurada com a aquisição por 1,1 milhões de euros pagos em 10 anos. Deste modo, recuperaremos e daremos uso contínuo ao espaço através de museologia, exposições, agenda cultural diversa e, eventualmente, algo também ligado à questão do termalismo. Também recentemente revertida para o município, o Casal do Codorno, os terrenos da antiga lixeira, que se encontra nas Gueiras, através das diligências efetuadas pelo atual executivo e, face à escalada dos preços da energia, sempre com o intuito de apostar nas energias renováveis e sustentabilidade, está em marcha também um plano para a criação de comunidades de energia renováveis e o autoconsumo, para podermos integrar na rede e conseguirmos benefícios às famílias, às associações e às empresas. A utilização deste espaço permitirá ainda transformar a antiga zona de aterro em espaços verdes de família e de lazer. Em matéria de ambiente e sustentabilidade, continuamos a liderar no que respeita aos índices de reciclagem entre os municípios que integram o valor sul, quer no investimento, na sustentabilidade, que temos os melhores índices também per capita e dos mais elevados entre os municípios. Ao nível cultural, destaque também os nossos eventos, que estão a um nível de excelência, a que já estão habituados quem nos visita. Mas destacar também o trabalho feito pelas associações do Conselho, porque é justo. Por exemplo, a retoma dos teatros, dos espetáculos que dão vida às aldeias e que geram felicidade também nas pessoas. Iremos voltar também a ter a ópera em óbitos, subenjamente valorizada no passado, existindo também uma candidatura já e aprovada em primeiro lugar à DG Artes, estimada para os três anos, na ordem de 1 milhão e 50 mil euros. Ainda relativamente a património, foi recentemente feita uma apresentação pública, onde o aqueduto da Oceira, no qual nos encontramos já a trabalhar com especialistas, ia definir um projeto para a sua reabilitação e reconstrução, em alguns casos, onde pretendemos proceder, desde já, à limpeza criteriosa da vegetação de uma faixa de percurso que serão criados ao longo do monumento, tendo já sido solicitada a autorização à Direção-Geral do Património e da Cultura, a qual aguardamos resposta. Queremos dar um tratamento condigno à sua importância. Já foi feita uma apresentação pública, como disse há pouco, que é muito importante para a sua reabilitação, enquanto património de interesse público. Em matéria de Lagoa de Óbitos, um património também extremamente interessante e importante do nosso território, aderimos recentemente com o município vizinho de Caldas da Rainha, um projeto da Biolagoa, na candidatura a Sítio Ramessar, para uma perspectiva de valorização e cada vez mais conhecimento. Iremos ter também, dentro de muito em breve, um portal que melhore as condições de acessibilidade e de informação também para os nossos munícipes. Reforço aqui os votos de agradecimento aos recém-galerdoados. Espero não ter sido muito maçudo com algumas informações que considero bastante pertinentes para que possam saber também tudo o que é feito e o que está a ser feito em prol do nosso Conselho. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.